A ESEG Seguros apresenta Repórter Cativa Tarde ótima a todos que sintonizam a Cativa FM, essa rádio é sua. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações do ar, a terceira edição do seu Repórter Cativa. Ó, informação na dose certa. Repórter Cativa Barroso deve almoçar nesta terça com Lira e Pacheco. Repórter Cativa. Oferecimento ESEG Seguros. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, deve almoçar nesta terça amanhã com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. O encontro acontece em meio ao embate em torno das regras para o uso de emendas parlamentares. Segundo a PuroCNN, todos os ministros do Supremo também foram convidados para participar da reunião. Essa será uma primeira tentativa de diálogo entre legislativo e judiciário sobre o tema após o plenário do STF manter a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento de emendas impositivas até que regras de transparência e de rastreio dos recursos sejam definidas. Como reação, Arthur Lira enviou para a Comissão de Constituição e Justiça duas PECs que restringem decisões do STF. Paralelamente, o Planalto tenta costurar um acordo sobre o impasse, da manhã desta segunda, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros do governo e líderes do Congresso. Emendas foi um dos temas em pauta. Informações CNN Brasil. E a primeira superlua de 24 surge no céu nesta segunda-feira, é hoje. Repórter Cativa. A notícia do jeito que você precisa. A primeira superlua do ano aparece no céu na noite desta segunda-feira. O fenômeno acontece quando a Lua cheia está no ponto mais próximo da Terra. Em média, essa distância é de cerca de 384 mil quilômetros, mas hoje a Lua estará a 362 mil quilômetros do nosso planeta. Isso acontece porque a órbita é elíptica ou oval. Aí a Lua fica aparentemente maior e mais brilhante, explica o astrônomo do Observatório Nacional, Fernando Roig. Pode ser até um 20% mais brilhante do que ela normalmente é. Então, é um espectáculo bem interessante para se observar. Dá para ver de qualquer parte do Brasil e do mundo. Basta apenas ter condições meteorológicas adequadas. O termo superlua foi criado por um astrólogo em 1979 para se referir a uma Lua cheia, que está pelo menos a 90% da distância mais próxima da Terra. Como não é uma definição científica, não existe consenso entre instituições astronômicas sobre a distância entre Lua e Terra que caracteriza o fenômeno. O Observatório Nacional informou que em 2016, a superlua estava a 356 mil quilômetros do nosso planeta. Foi a menor distância desde 1948. A próxima vez que a Lua vai chegar tão perto da gente é só em 2034. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Previsão do tempo para amanhã, 20 terças, sol, dia todo sem nuvens, no céu, noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Mínima prevista 16 graus, máxima 37 graus e a umidade relativa do ar varia entre 16 e 48%. Informações, clima, tempo. Ficamos por aqui, final desta edição do seu repórter. Cativa que volta amanhã às 5 para as 8 da manhã com Marcos Weather. Final de tarde, excelente a todos, ótima semana, forte abraço. Tchau.